Tem gente apaixonada aí, então vem cantar comigo Me disse que estava cansada, sem lugar para ficar E me perna do seu prato, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com o amor eu aceitei Um mês e pouco, o bastante, com ela fica Ai, me lasquei, viu? Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou embora desta casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, e do seu amor O seu pão em tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela é tão sumida Era que nem folha seja, que vai onde o vento quer Me enganei quando eu dizia, eu tenho um ano Esse é o João de Deus e Petrolídeo, eu amo vocês Essa música, eu vou fazer um vídeo, eu vou dar pra ZBS Mais você na Bahia, Francisco Sozinha um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol que eu dou Me disse que estava cansada, sem lugar para ficar Fique pena do seu pranto, que nesse ponto entra Ai, Adriana, linda! Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com o amor eu aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Viva o povo, meu querido! Viva o povo! Corre embora desta casa, e do seu amor Se eu não vou Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por ter pão em sua casa, porque eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na culpa daquela estrada, ela é tão sumida Ela é que nem folha seca, que vai ou no vento quer Me enganei quando eu dizia, que é uma mulher errada Fazia o dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Olha, gente, eu vou machucar meu coração Se eu não me engano, segura Essa canção é mais que mais que uma canção Repai, olha, vem, repai, olha, que eu segura Ou eu disse Vou levar pra Juazeiro Vou levar pra Juazeiro Se não tiver marido, eu vou carregar pra Juazeiro Se tiver marido, também me diga logo Eu não quero problema com mulher casada dentro do meu coração Agora Esta canção é mais que mais que uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Que declaração, hein? É tão antiga Sem procurar a justa forma O que me vem de forma assim, tão caldelosa Te amo Te amo Se me voltares, nem por isso Se é pra morrer, quero morrer contigo E a solidão Se sente acompanhada Por isso, às vezes, sei que necessito Eu achar Eu falo Te amo Eu falo Te amo Eternamente Eu falo Eu falo Se me falta de tudo de bem Eu vendo que estava certo De que me sentiria descoberto A minha pele vai descer Por isso, por isso as vezes Yolanda, 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 seu nome é Yolanda Yolanda Yolanda, Yolanda, Eternamente Vamos apaixonar do João de Deus e roubando as mulheres unidas Eu te amei, no passado sei que eu te amei Eu não nego, até chorei, eu chorei por você Foi que a Nex vai sair aqui em Jander, viu? Já passou Minhas torturas de amor Foi tão bom enquanto durou Mas agora acaba A boca dessa busca do meu equipe E ainda vem Que agora você me deixou em paz Fica a sua opinião para nunca mais Voltar aos braços de Deus Eu sei Olha, vamos cantar aos braços de Deus Olha, vamos cantar essa música aqui com o Frank Alex Eu te amei Eu te amei Que agora você me deixou em paz Siga a sua vida Siga a sua vida para nunca mais Voltar aos braços de Deus Porque eu sei Que só agora Que agora você me deixou em paz E agora eu te amei E agora eu te amei Mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Deu